O acidente foi na PR-483, na saída de Francisco Beltrão, sentido Ampere, e envolveu dois carros que bateram de frente. Socorristas dos bombeiros estiveram no local. O veículo prata descia para pegar a esquerda aqui para entrar na cidade da vicinal. O veículo banco subia quando colidiram de frente. As duas motoristas sofreram ferimentos graves, uma delas com suspeita de fratura no fêmur. Elas foram encaminhadas ao hospital regional.